Em meio ano, já tive melhora na autoestima, confiança, imagem. Olá, meu nome é Bruno, tenho 24 anos, sou de Albuiraria Velha, e realizei um transplante capilar na média capilar no corpo. Eu comecei a notar falta de cabelo numa ida ao barbeiro. A partir do momento que soube que tinha falha no cabelo, comecei a olhar ao espelho de forma diferente. Comecei a pensar, eu qualquer dia vou ficar careca. Na minha pesquisa por tricologia, descobri a média capilar, e descobri que tem um consultório em Aveiro. Quando entrei no consultório da média capilar, notei logo um elevado grau de profissionalismo e confiança, para além de mostrarem exemplos de transplantes com ótimos resultados. No dia do transplante capilar, fui logo muito bem recepcionado. Após isso, todo o acompanhamento de cirurgia e pós-cirurgia foi excelente. Passado meio ano, os meus resultados de transplante são tão notórios, que as pessoas ao meu redor elogiam-me o cabelo. Em meio ano, já tive melhora na autoestima, confiança, imagem. Para aqueles que têm dúvida de onde fazer um transplante capilar, a média capilar é a melhor opção.